Temos falado aqui sobre esse tema gerador, representado aqui nos três vasos, comunhão, oração e gratidão. E nos dois domingos anteriores falamos a respeito da oração. Começamos com o pedido que os discípulos mesmos fizeram ao seu Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Eu creio que este também é o nosso clamor. Senhor, queremos aprender a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a sermos íntimos, Deus. A te buscarmos. Também falamos sobre o começo simples, mas que precisa acontecer. Precisamos decidir orar. Separe tempo, lugar. Se não é possível, aproveite as oportunidades do dia a dia. Às vezes dirigindo um carro, às vezes caminhando, às vezes sabe lá onde. Quando se vai falar com uma pessoa, Senhor, quem sabe, aqui eu tenho uma oportunidade de falar do teu amor, apresentar o teu evangelho. Ore. Como diz Paulo, orai sem cessar. Agora, a pergunta que se impõe quando falamos em oração, certamente é, será que Deus atende todas as nossas orações? Deus sempre ouve as nossas orações? Em se tratando de orações, será que a coisa é tão simples assim? Pedir, crer e receber? Temos todas as possibilidades de obter certeza de que as nossas orações serão ouvidas. Primeiramente, vamos dar uma olhada de novo na vida de Jesus, que é a nossa referência. Os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, porque é exatamente isso que eles viram em Jesus, um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Jesus, quando eles percebiam, tinha desaparecido e ele estava, buscava um lugar solitário para orar. Jesus, nessa ocasião aqui, em João, no evangelho de João, está diante do túmulo do seu amigo morto, já há quatro dias, Lázaro. E Jesus havia dito para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ele falou a respeito da ressurreição e ela não entendeu o que Jesus estava por fazer. Mas, Jesus foi levado até o túmulo onde Lázaro estava sepultado, mandou remover a pedra e aí ele ora. A oração dele é a seguinte, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Interessante que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele já tinha orado. Quando ele foi comunicado, na verdade, dois dias antes de Lázaro morrer, que ele estava muito doente, Jesus não fez questão de sair correndo lá para ajudar Lázaro, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele disse, essa morte não é para a glória de Deus. Então, ele já vinha orando a esse respeito. Por isso, ele diz agora, diante do túmulo aberto, com um cadáver mal cheiroso, de quatro dias morto lá dentro. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Essa é uma oração pública de Jesus. Jesus não foi sozinho para o túmulo. Ele foi acompanhado por familiares, Maria e Marta, as irmãs. Muitos amigos estavam lá, muita gente estava lá. Jesus tinha a certeza absoluta de que todas as suas orações, em todas as circunstâncias, eram ouvidas pelo Pai. Ah, bom, aí você vai dizer, mas espera aí, ele é Jesus. Eu sou eu. Não nos esqueçamos que ele, Jesus, aqui nessa terra, era plenamente homem. 100% homem. Nascido de uma virgem, sim, Maria. Concebido, sim, pelo Espírito Santo. Mas de carne e osso. Jesus teve que nascer assim, senão não tinha como matá-lo. E ele morre, derramando o seu sangue por nós, na cruz. Em João 15, capítulo 15, verso 7, Jesus nos diz uma coisa interessante. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Quem sabe você já desejou achar a lâmpada do gênio de Aladim, não é? Não sei se o pessoal mais antigo lembra dessas histórias. Esfrega, puf, sim, amo, o que você quer? O problema é que aquele gênio só dava direito a três pedidos, não é? Então tinha que caprichar, porque depois já era. Não é assim com o nosso pai. Mas será que quando Jesus fala isso em oração, a poder da oração não parece um conto de fadas? Pedir o que quisermos? Mas você vai dizer, eu já pedi tantas coisas em oração e nunca fui atendido. Ou muito pouco? Seria então uma fraude o que Jesus está dizendo? Estaria Jesus falando sério? Ou isso vale só para ele? Esta sua palavra nos assegura que o Senhor Deus ouve todas as nossas orações. Mas também esta palavra, João 15, 7, nos coloca as condições pelas quais somos ouvidos. Se não vejamos, primeira delas, que devemos permanecer em Jesus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Isso muitas vezes nos é um tanto difícil. Enquanto caminharmos por nossas próprias forças, não só será difícil como impossível permanecer em Jesus. Porque caminhar por suas próprias forças é uma declaração de autonomia, de independência, de dizer, pode deixar, Senhor, eu dou conta do recado. Quando, porém, os nossos próprios recursos falham, quando os nossos próprios recursos não adiantam mais, então, quem sabe, será um prazer, uma alegria, poder permanecer na dependência do Senhor. Mas o que, afinal, é necessário para permanecer em Jesus? A resposta, o próprio Senhor Jesus dá, em João 15, 7, na segunda parte desse versículo. Suas palavras devem permanecer em nós. Esse é o segundo ponto. Se vocês permanecerem em mim e se as minhas palavras permanecerem em vocês, ou, numa outra maneira de dizer, se vocês guardarem a minha palavra. Lembram da palavra de saudação de Deuteronômio 30, verso 16? 15 e 16? Eu proponho a vida e a morte, a prosperidade e a destruição. De que forma? Andem nos meus estatutos, guardem a minha palavra, façam o que eu lhes ordeno e vocês irão bem. Vocês serão abençoados. A vida será boa, plena, abundante. Guardar a palavra, obviamente, não tem a ver com esconder a Bíblia no armário, não é? É algo bem diferente do que também ouvir a palavra de forma superficial. Entra num ouvido, sai no outro. As pesquisas indicam que, por mais que a gente goste de ouvir uma boa prédica, uma boa palestra, a nossa mente é tão seletiva que um 7% do que a gente vai falar aqui vai ficar. O resto desaparece. Vocês conseguiriam? Eu não consigo, muitas vezes, repetir o conteúdo do domingo passado. Eu nem sei o que eu comi domingo passado, eu acho que um esforço assim eu vou tentar lembrar. Mas eu sei que comi. Também na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E mesmo que eu não lembre o que foi, esse alimento diário é que nos sustenta, nos dá vitalidade, energia que o organismo precisa para viver. E não é diferente com a palavra que nos sustenta. Então, permanecer na palavra, a palavra permanecer em nós é mais do que uma leitura mecânica desta palavra. A gente tem disponibilizado diariamente devocionais, na Redentor já faz muito tempo, desde o ano passado, começo do ano março. E elas são acompanhadas, elas acompanham o nosso plano de leitura bíblica, indicado aqui, para cada dia, um texto, uma passagem bíblica, sobre a qual a gente reflete um pouquinho nesses cinco e poucos minutos ali nas devocionais. mas não faça disso um mero exercício assim de obrigação. Acompanhe e faça como uma oportunidade de permanecer na palavra, de ter esse alimento diário, substancial. Ler por ler ou ler por uma mera obrigação religiosa não trará resultado algum. Creio que Maria, a mãe de Jesus, pode nos ajudar na compreensão do que vem a ser isso. Depois que Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores, revelaram a respeito do nascimento do Cristo, do ungido de Deus, e eles foram para lá e vamos ver esse negócio que os anjos agora nos revelaram. E quando chegam lá, falam para Maria a respeito de tudo que ouviram, falam do que os anjos revelaram e aí o texto diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras meditando-as em seu coração. Essas palavras mexiam com o seu íntimo, ela pensava a respeito, ela trabalhava essas palavras em sua mente, ela refletia a esse respeito, ela se alimentava dessas promessas, ela vivia a partir dessas promessas. É isso que é permanecer na palavra. Assim devemos lidar com a palavra do Senhor, deixar que ela trabalhe em nós, que ela conduza a nossa vida, que ela nos oriente a cada dia para que vivamos segundo a vontade do Senhor. Quando esse é o caso, então também o que segue no versículo torna-se realidade. Se vocês permanecerem em mim, dependentes de mim, na confiança em mim, entregues a mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. A oração deve se tornar, por assim dizer, a nossa segunda natureza. Quantas vezes você respira por hora? Não sei, nunca contei. Acho que você também não conta. aliás, a gente nem pensa a respeito, só quando falta ou acha. Eu tive um tempo atrás, agora uns três anos, mas um problema de tuberculose, e foi um tratamento longo, mas eu me lembro muito dessa angústia que eu não consegui falar mais do que três palavras e não tinha mais ar. é sufocante. A gente nem se dá conta quando nossa respiração é normal. Quando a gente ouve os relatos do que acontece nas UTIs aí com o pessoal de Covid, né? Tem uma médica aqui da comunidade, de vez em quando ela manda uns áudios e dizer, gente, se cuidem, eu cansei de ver pessoas morrendo sufocadas, agonizando na UTI. É terrível não poder respirar. É existencial respirar, mas ela é natural. Pense na oração como uma a segunda, a respiração da alma, uma segunda natureza, algo absolutamente natural, indispensável na vida como é o ar que respiramos todo dia. Sem a oração nos falta algo vital para a vida de fé e ela morrerá. Assim como nós morremos se pararmos de respirar, seja por afogamento, seja por falta de respiração mesmo numa UTI, nós morremos. A fé morre se ela não respira através da oração. Por isso Paulo nos adverte como já citei aqui em Tessalonicense 5,17 orai sem cessar. É sempre. Nós estamos em oração diante de Deus, a nossa vida transcorre lembrando do Senhor, manifestando abertamente ou não, porque Ele conhece o coração as coisas que estamos vivendo na sua presença. Não significa passarmos o dia inteiro trancados num quarto ou num mosteiro. Devemos isso sim permanecer em íntima comunhão com o Senhor. Toda a nossa vida é vivida numa relação íntima com o Pai em oração. não se trata de uma obra mas de um relacionamento. Orar tem a ver com relacionar-se. Nessas condições podemos pedir o que quisermos quando pedirmos em seu nome. Em João 14,13 verso 13,14 Jesus diz e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. o que significa isso? Terminar a oração dizendo no nome do Senhor Jesus como se fosse uma fórmula? Não. O que você pedir em meu nome eu farei. Você já pensou seriamente no que Jesus está nos dizendo aqui? Que autorização maravilhosa e suprema Ele nos dá de usar de usarmos o seu nome em oração? Também aqui o pedir o que quisermos está ligado a uma condição e essa é a terceira condição se o pedirem em meu nome em nome do Senhor Jesus. mas o que que quer dizer isso? Significa que se a nossa oração estiver em conformidade com a vontade do Pai estiver em conformidade com o que Jesus ora ou oraria é nessa condição que a oração é ouvida porque ela não pode ser fruto do nosso mero egoísmo dos nossos desejos tão carnais tão muitas vezes terrenos né? Orar se colocar à disposição de tal forma que a vontade de Deus vem pra nós nós vamos percebendo a vontade de Deus à medida mesmo que nós articulamos a nossa oração reflita é isso mesmo que Deus quer isso está segundo a sua vontade ele pode me atender nisso graças a Deus nem sempre ele atende nossas orações malucas porque a sua vontade sim é perfeita significa então orar em conformidade com o que Jesus ora por exemplo quando eu envio um mensageiro com uma mensagem que deve ser transmitida ela deve ser transmitida exatamente da forma como eu a enviei ela não pode ser alterada nem pra mais nem pra menos o mensageiro não pode incluir o que ele quiser e nem deixar fora o que ele acha que não tem valor orar em conformidade com Jesus só me é possível se eu viver em estreita comunhão com o Senhor permanecer nele sua palavra permanecer em mim assim eu conheço a vontade dele mas como posso reconhecer que a minha oração está de acordo com o que Jesus quer creio que o próprio pai nosso pode nos servir de modelo o que oramos lá nas três primeiras petições estão lembrados santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade é assim que nós aprendemos a orar com Jesus quando os discípulos pediram ensina-nos a orar ele ensinou o pai nosso não como uma oração mágica mas como um modelo de oração um padrão de oração e nesse modelo de oração a vontade do pai vem sempre em primeiro lugar aqui temos uma lição muito importante a aprender em primeiro lugar está a vontade do pai a sua vontade é o que importa de fato mas o que que é que nós oramos não colocamos em primeiro lugar o que eu quero o que eu desejo o que eu espero o que eu anseio tudo não gira em torno do nosso próprio umbigo enquanto não colocarmos a vontade do senhor as suas coisas em primeiro lugar não estaremos orando segundo Jesus orou esse é o princípio que está lá também em Mateus 6 33 buscar e pois em primeiro lugar o meu reino o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas fonte de nossa preocupação primária serão acrescentadas é brinde tudo isso vem Deus tem cuidado de nós porque que nós invertemos e primeiro estamos preocupados com o que vamos comer com o que vamos vestir com as nossas coisas um bom exemplo da oração desse tipo de oração é a que Jesus faz lá no Getsemane antes de ser morto pai chegou a hora estou angustiado até a morte se possível passa de mim esse cálice mas não seja feito como eu quero eu gostaria de escapar desse momento seja feita a tua vontade e a vontade de Deus prevaleceu graças a Deus prevaleceu porque assim temos a salvação em Jesus o diabo tentou tirar Jesus da cruz a qualquer preço já desde o deserto na tentação as pessoas que passavam diante da cruz meneavam a cabeça e diziam mas se tu é filho de Deus desce daí prova o teu poder e nós vamos crer em ti mas não é esse o projeto de Deus o projeto de Deus é que ele fique lá e morra lá porque ele não tem pecado pelo qual morrer por isso ele pode morrer em teu e meu lugar em atos 4 Pedro e João foram presos acusados de anunciar Jesus encher a cidade de Jerusalém com o evangelho e eles foram ameaçados e depois foram soltos e a igreja estava em oração reunida quando eles voltaram e qual é a oração da igreja vejam atos 4 pai cuida dos nossos apóstolos preservos para que continuem conosco edificando nos na fé foi essa oração que está em atos 4 não não é apesar das ameaças vejam como eles oram agora senhor olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem o teu evangelho com toda intrepidez ousadia e coragem ainda que vão morrer por isso é isso que eles oram o anúncio do evangelho era mais importante que a autopreservação bom vimos assim que o senhor de fato ouve as nossas orações quero ainda trazer um quarto ponto o senhor ouve nossas orações mas sua resposta pode ser espera um pouquinho muitas vezes agimos como crianças mal educadas por exemplo o pai vai com seu filho para o supermercado e ele vê lá um punhal uma faca que lhe interessa pai eu quero essa faca eu quero esse canivete eu quero eu quero e bate o pé joga no chão e esperneia e um escândalo geral e o pai diz mas meu filho espera aí eu não posso dar isso para você agora você vai se machucar isso não é bom para você não é tempo chegará um tempo que quem sabe você pode ter um canivete não importa se o filho fica bravo xinga reclama não é responsável nem é amoroso dar o que os nossos filhos pedem em muitas circunstâncias e Deus é um pai amoroso e ele diz espera aí chegará o dia o pai sabe o que é o melhor para nós Deus sabe o que é o melhor para nós nós que somos aí da era eletrônica somos muito imediatistas nosso computador se a gente liga ele ele demora um segundinho a mais eu tenho que trocar esse negócio está demorado demora 27 segundos para abrir eu sei que eu tinha esse meu computador aqui quando eu abria ele eu lia um ou dois capítulos da bíblia aí até ele dizer bom dia era lento que barbaridade um lente um e eu fiz umas uns tratamentos nele agora ele leva 27 segundos e as vezes quando eu me flagro eu digo pô mas como está demorado esse negócio teria que ser pá ligou está ali nós somos assim com a oração nós queremos tudo para ontem os remédios é tomar enquanto está descendo já devia estar fazendo efeito mas que remédio é esse que demora tanto nós desaprendemos a esperar no senhor porque quanto tempo você está orando por exemplo pela conversão de um filho de uma filha de um amigo quanto tempo você está orando por um projeto o fato de Deus postergar uma resposta não significa que ele não tenha ouvido a sua oração não sabemos a razão de não responder imediatamente mas isso também não é problema nosso nós confiamos que a vontade de Deus é perfeita e é boa Deus é Deus Deus é Deus e ele age onde quando e como bem entender para o nosso bem por isso Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o senhor daqueles que são chamados segundo o seu propósito em quinto lugar ainda Deus muitas vezes ouve nossa oração de modo diferente do que nós esperávamos por exemplo a mãe de Agostinho intercedeu pelo seu filho por muitos anos e ele levava uma vida devassa e muitas vezes ela lhe pedira para que ele mudasse de vida e ela insistiu nessa oração mas nada acontecia e um dia ela ficou sabendo que o Agostinho comprou uma passagem para longe de casa e saiu mas foi lá longe de casa nove anos depois que ela continuou orando que este homem encontrou Jesus que ele se converteu e foi quem foi Paulo por exemplo pediu pediu vezes pai tira esse espinho que está na minha carne a gente não sabe exatamente o que que é se era uma doença se era alguma coisa espiritual Paulo chama esse espinho da carne de mensageiro de satanás para que ele não se orgulhe das coisas que lhe tinham sido reveladas tira esse espinho daí pai me incomoda um monte e a resposta foi afinal era Paulo não pode chamar meu filho vou tirar não Paulo esse espinho vai ficar aí porque você tem uma coisa importante a aprender a minha graça te basta o meu cuidado por você é suficiente chega e Paulo não pediu mais Paulo achava que sem o problema do espinho na carne ele poderia quem sabe melhor servir ao Senhor mas ele aprendeu que na sua fraqueza quando ele é fraco é que Deus pode ser forte e se manifestar através da sua vida e assim temos que abrir os nossos olhos para vermos onde e como o Senhor responde também as nossas orações e um último ponto mas Deus muitas vezes também ouve a oração da fé e a responde imediatamente eu nunca me esqueço numa vigília de oração que a gente fez aqui na comunidade há muitos anos atrás naquela primeira sala lá hoje a escola dominical e muitas vezes é assim quando nós vamos orar acontece alguma coisa telefone toca vizinho vem bater na porta alarme do carro dispara sempre tem alguma coisa que vai nos interromper e aquela noite nós íamos passar a noite ali orando e olha nós começamos disparou o alarme do prédio da frente ali tinha uma loja e alto aquele agudo assim nós estávamos assim agonizando ali porque não conseguíamos nem sequer nos entender muito bem ouvir orar era estava horrível e uma pessoa naquela noite nós estávamos orando ela orou simplesmente e disse senhor senhor não poderia desligar esse alarme para nós amém parou mas cara isso é só tecnologia alguém deve coincidentemente ter entrado lá não é e desligado esse negócio mas essas são as coincidências de Deus Deus responde as coisas mais absurdas possíveis que a gente sequer ousaria a orar mas ele sabe e conhece a nossa necessidade em marcos 11 nós temos a seguinte situação na manhã seguinte diz o texto verso 20 quando os discípulos passaram por uma figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior notaram que ela estava seca de alto abaixo e Pedro então se lembrou de que Jesus tinha dito aquela árvore que ela deveria não traria mais fruto e aí Pedro diz para Jesus Senhor aquela figueira que tu amaldiçoaste secou e então Jesus diz aos seus discípulos tenham fé em Deus eu lhes digo a verdade vocês poderão dizer a esse monte levante-se e atire-se no mar e isso acontecerá é preciso no entanto crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração digo-lhes segue Jesus que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem oração lhes será concedido eu repito esse verso na nova versão internacional portanto eu lhes digo tudo que vocês pedirem oração creiam que já o receberam e assim lhes será sucedido crer significa levar Deus a sério o poder da oração não está na fé em si está naquele que tudo pode o poder da oração não está na fé em si está naquele que tudo pode nós confiamos é no Senhor é isso que Jesus está tentando explicar aos seus discípulos aqui em Marcos 11 tenho fé em Deus diz ele garanto-lhes que se alguém disser a esse monte levante-se e jogue-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito isso isso me faz lembrar aquela história acho que já contei ela outras vezes da mulher que tinha lido esse versículo e foi na noite orar no seu quarto e disse pai tem um monte desses aqui do lado da minha casa joga ele lá no mar para mim amém e foi dormir no outro dia ela levantou cedo correu para a porta olhou para fora e viu que o monte estava lá e disse viu eu sabia que ele ia estar lá qual foi a oração dela na verdade isso é uma oração impossível e Jesus não quer que a gente fique removendo e jogando montes no mar não é isso que está escrito aqui o que ele está nos desafiando é crermos num pai amoroso que pode qualquer coisa nós temos o Deus do impossível afinal nós temos fé nesse senhor não para colocar Deus à prova e ver se ele joga um monte lá do lado de casa no mar cremos no Deus do impossível a fé bíblica sabe que para Deus não há impossíveis é o que foi dito pelo anjo para Maria quando ela disse mas como é que eu vou ter um filho se eu não tenho marido não estou casada e o anjo disse simplesmente Maria para Deus não há impossível ele vai fazer isso quando para Abraão foi prometido um filho depois de ele já muito velho ele e a esposa e ela riu e Abraão meio uma risadinha mas cara como é que eu vou ter um filho nessa idade e o senhor disse para ele Abraão caso existe coisa demasiadamente difícil para o senhor há impossíveis para Deus em Mateus nove dois cegos se dirigiram a Jesus pedindo ajuda e Jesus eu concluo com isso Jesus esses cegos são trazidos a sua presença e Jesus pergunta para eles o que vocês querem que eu lhes faça é óbvio né nós queremos ver senhor nós somos cegos o que você quer que eu lhes faça e Jesus pergunta vocês creem que eu posso fazer isso fazer vocês enxergarem novamente e eles respondem sim senhor e aí Jesus diz que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm lá onde pessoas infantilmente ingenuamente simplesmente creem no senhor elas vão experimentar as maravilhas de Deus a seu tempo lá se torna verdadeiro o que Jesus disse para Marta antes da ressurreição de Lázaro não te disse eu que se creres você verá a glória de Deus sim a oração da fé move a mão de Deus isso gente é para os dois lados eu me lembro de um negociante que tinha um comércio crente e ele certo dia à noite ficou muito inquieto lhe veio uma pessoa à mente que precisava levar uma comida para ela e ele não titubeou mas será que isso é sério será que isso é coisa da minha imaginação não ele fez ajuntou uma cesta básica ali foi na casa da mulher bateu lá disse olha Deus me pediu para entregar isso para a senhora sabe aquela história do azeite da viúva né pobre é assim que Deus faz muitas vezes ele também quer usar você como resposta de oração de pedidos de muitos então se você percebe o mover de Deus também no teu coração vá lá e diga isso vá lá faça isso vá lá seja meu instrumento de resposta de oração na vida dessa pessoa isso é tão maravilhoso quanto ter a sua oração respondida meus queridos que o senhor permita que possamos sempre buscá-lo com fé autêntica confiante e dependente para servi-lo da melhor forma possível para honra e glória do seu nome amém amém amém